Fala pessoal, beleza? Luiz Vitor aqui e neste vídeo eu vou te fazer uma análise dessa dock USB aqui na minha mão da marca Ugreen. Bom, se você tem um MacBook desses mais recentes ou mesmo um notebook Windows, um Dell XPS ou esses Ultrabooks mais premium, você vai notar que virou padrão de mercado essas máquinas virem com pouquíssimas portas disponíveis. Algumas dessas máquinas vêm inclusive com uma ou duas portas USB-C. E isso obviamente gerou um grande problema que é, cadê a conectividade dessas máquinas? Se eu quiser utilizar um USB-A, se eu quiser utilizar HDMI, se eu quiser utilizar uma porta para leitor de cartão de memória, como é que eu faço? Então surgiu com isso os docks USB-C que você basicamente liga numa porta USB-C dessas máquinas do MacBook, de máquinas que funcionam com poucas portas USB-C e você tem uma extensão aqui com várias portas. Então o que eu vou fazer hoje é uma análise para ti desse dock aqui que eu estou utilizando da Ugreen. Eu vou deixar o link dessa dock aqui no canal para se você quiser comprar também. E se você quiser me dar uma força, já deixa teu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar crescendo, beleza? Bom, essa é a dock. Como você pode ver, ela tem essa cor cinza espacial, aquela cor bem conhecida aí de quem tem produtos da Apple, né? E basicamente ela tem uma construção em metal, uma construção realmente muito boa. Quando você toca nessa dock aqui, você já sente realmente que ela tem qualidade, tá? E em relação às portas, essa aqui que eu escolhi são cinco portas, né? Então, basicamente o que a gente tem? A gente tem uma porta USB-C, que é essa porta aqui, uma porta HDMI e duas portas USB-A. A gente tem aqui os leitores de cartão de memória SD Card e micro SD, certo? Essa porta USB-C, para que ela serve? Como você vai ligar essa porta aqui no seu notebook, pode ser que você mate a entrada para carregar do seu notebook. Então, essa porta aqui é basicamente a porta que você vai ligar o carregador e o seu notebook vai carregar por ela sem problema nenhum e ela vai até 100 watts. Então, tem carga de sobra para você carregar o seu notebook. A HDMI não tem muito o que falar, é para você ligar em monitores externos. As duas USB-A, para você ligar dispositivos um pouco mais antigos, que precisam dessas entradas. E os leitores aqui de cartão de memória, que fazem muita falta em alguns casos. No meu, por exemplo, que faço gravação de vídeos, eu preciso muito dessas entradas. Em relação à velocidade de transferência dos cartões, ela é muito rápida, tá? Eu tinha esse leitorzinho aqui, para você ter ideia antigamente, que é um leitor universal. Ele lê vários tipos de cartões de memória e ele é um USB 2.0 antigo, tá vendo? A diferença de velocidade desse carinha aqui, que eu estou aqui na minha mão direita, para esse dock USB-C é absurda. É muito grande a diferença. Então, realmente, hoje eu consigo ter uma velocidade de transferência de vídeo, de arquivos, muito maior, muito maior mesmo. Então, basicamente, a marca também é bem reconhecida, né? O Green, por fazer acessórios de qualidade, então você não teria problema nenhum. E o tamanho, ó, é bem de boa. Você vê que cabe aqui na palma da minha mão, né? Não é nada muito exagerado. Então, você consegue utilizar aqui com seu MacBook ou com seu notebook, sem problema nenhum, sem utilizar muito espaço. Lembrando que existem várias opções de dock. Essa que eu escolhi aqui é uma dock 5 em 1, ou seja, tem 5 portas principais. Por quê? Porque eu não acho que eu preciso mais do que isso. Existem docks que têm portas RJ45, existem docks que têm mais portas USB-A, por exemplo. Mas, no meu caso, eu achei que essas 5 portas seriam suficientes. Então, é isso que eu tinha pra te falar. É uma dock realmente bem legal, muito boa, que tem muita qualidade e que deve resolver os teus problemas de conectividade com esses notebooks agora que só vêm realmente com uma porta ou duas no máximo USB-C, beleza? Então, pode comprar sem medo, porque realmente é um produtinho bem legal. Conclusão, se você comprou um MacBook, se você comprou um notebook recente, um Ultrabook recente com poucas portas e tem a entrada USB-C, pode ir sem medo nesse dockzinho aqui da Ugreen, que ele vai resolver os teus problemas de conectividade, de expansabilidade. A construção dele é boa, as velocidades de leitura e de transmissão, de escrita nele, são boas pros cartões e as portas realmente entregam tudo o que você precisa pra resolver o teu problema do dia a dia. E, além disso, ele tem esse tamanhozinho aqui pequeno, que é um tamanho que não vai tomar muito espaço na tua mochila, beleza? Então, é isso que eu tinha pra te falar. Eu vou deixar o link dessa dock aqui na descrição, se você quiser comprar também. É isso, um grande abraço e até a próxima.